Semelhanças entre Bocage e Gregório de Matos Dois poetas, Gregório de Matos, Guerra e Manuel Maria de Barbosa e do Bocage. O primeiro, Barroco, o segundo, Árcade. Mais de meio século os separam. Mesmo assim, podemos encontrar várias semelhanças em suas produções. Neste vídeo, iremos colocá-los frente a frente. Com vocês, as semelhanças entre Bocage e Gregório de Matos. O epigrama Epigrama é uma pequena composição em versos que expressam um pensamento principal. Sendo esse engenhoso, sátiro e crítico. Ouça dois exemplos de epigramas. O primeiro, do poeta Gregório de Matos. Adeus prolixas escolas, com reitor meirinho e guarda, lentes, bedé e secretários, que tudo somado é nada. O próximo é de Bocage. Consta que um médico fora inventor da guilhotina. Deu bem rapidez à morte. Mostrou saber medicina. Percebeu, caro ouvinte, a sátira perfumando esses textos? Para afirmar a estrutura de um epigrama, vejo o poema de Gregório de Matos, cujo nome também é Epigrama. Juízo Anatômico dos Achaques, que padecia o corpo da república em todos os membros, e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O dema viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta? Verdade. Honra. Vergonha. Quem a pôs nesse rocrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio dessa loucura? Usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu. Negócio, ambição, usura. Quais são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais desses lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao dema aos insensatos. Dou ao dema o povo asnal, que estima por cabedal. Pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os sírios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os sírios lá vêm aos centos, e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando. Meirinhos. Guardas. Sargentos. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça. Bastarda. Vendida. Injusta. Que vai pela cleresia? Simonia. E pelos membros da igreja? Inveja. Cuidei que mais se lhe punha? Unha. Sazonada caramunha. Enfim, que na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja e unha. E nos frades amanqueiras? Freiras. Em que ocupam os serões? Sermões. Não se ocupam em disputas? Putas. Com palavras dissolutas, me concluo na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já acabou? Baixou. E o dinheiro já extinguiu? Subiu. Logo já? Convalesceu? Morreu. A Bahia aconteceu, o que a doente acontece? Cai na cama e o mal cresce. Baixou, subiu, morreu. A câmera não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma câmera tão nobre por ver-se mísera e pobre não pode, não quer, não vence?